Quer aprender japonês de forma rápida? Quer conseguir ler os Vivre Cards de One Piece antes de todo mundo? Pois então aproveite o curso Aprender Japonês Rápido que abriu vagas limitadas somente para esta semana. Dentro deste curso, além de lógico, aprender o idioma japonês de forma muito rápida, você também irá saber tudo sobre a cultura e os costumes japoneses e todos os seus pontos turísticos, tudo em um curso só, um curso super completo, dinâmico, eficaz para quem quer aprender do zero ou para quem quer evoluir nos estudos com certificado de conclusão. Matrículas já estão abertas, aproveite e seja influente em japonês. Clique no link aqui na descrição. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu trouxe uma lista de personagens que possivelmente ganhariam no 1 contra 1 contra Kaido. Afinal, é uma aposta que pode dar para qualquer um dos lados. Não é uma certeza de vitória. Eu já fiz um vídeo sobre as possíveis 7 derrotas. Quem será que derrotou Kaido naquele seu cartel, aquela mancha de 7 derrotas? Vou deixar o link aqui na descrição. Só que ali eu citei possivelmente alianças onde derrubaram Kaido durante esse período. Aqui eu vou juntar personagens que poderiam fazer frente no 1 contra 1 contra a fera. Antes, se você é novo no canal, se inscreve. O inscritão bangalático dispara o like para dar uma fortalecida. Kaido pode ser derrotado? A resposta é sim. Qualquer personagem pode ter derrotas. Roger e Garp se encurralaram e quase se mataram diversas vezes. Isso significa que alguém perdeu nesses encontros. Barba Branca era o homem que poderia se levantar contra Roger. Em uma de suas lutas, recebeu uma cicatriz no seu peito. Shanks e Mihawk lutaram um contra o outro inúmeras vezes. Antes que Mihawk perdesse o total interesse quando Shanks perdeu um de seus braços. Ou seja, alguém perdeu nesses confrontos. Barba Negra conseguiu ferir e deixou uma cicatriz nos olhos de Shanks. Mesmo antes de comer qualquer tipo de akumonomi. Então derrotas são subjetivas e acontecem. Luffy já perdeu diversas vezes. Por isso vou listar aqui 10 personagens com poderes suficientes para derrotar o monstro no um contra um. Vou usar como base a demonstração de força desses personagens que já apareceram na série. Ou então informações históricas de confrontos anteriores. Obviamente que a vitória desses personagens ou mesmo de Kaido depende de diversos fatores. Se é uma aposta eu colocaria 50-50 para cada lado. Afinal Kaido pode voar e essa é de longe uma das maiores vantagens que ele tem. Acertar ele não é a coisa mais fácil a se fazer. Mas vamos levar aqui em conta um golpe em cheio. Seja ele por quaisquer meios ou circunstâncias. Começamos aí com dois personagens que não estão mais visos. Mas que certamente tiveram encontros com Kaido. O primeiro e mais óbvio Gol de Roger. Quais os poderes de Roger? Ninguém sabe ao certo. Mas ele conquistou a Grand Line. Travou batalhas com o Barba Branca e o mesmo o Leão Dourado. Garp também faz parte do seu cartel. Nada mais justo que ele estar aqui. Afinal para se tornar rei dos piratas. Ele em algum momento cruzou no caminho de Kaido pelos mares. Por isso mesmo não sabendo a extensão do seu poder. Não tem como deixar Roger de fora dessa lista. Próximo Barba Branca. Edward Newgate. Ele era o capitão dos piratas Barba Branca. E era também conhecido como o homem mais forte do mundo. E o homem mais próximo do One Piece. Ele governou o Novo Mundo como um dos imperadores. Antes de morrer lá em Marineford pelas mãos do Barba Negra. Barba Branca era absurdamente forte por conta de sua Akuma no Mi. Em Marineford tivemos um vislumbre de seu poder. Uma pena o vovô estar longe de seu suporte vital. E não conseguir prolongar a batalha. Possivelmente já teve embate sim com o Kaido na sua trajetória. Ainda mais em sua juventude. Ou durante o período dos Rocks. Não a toa ele se tornou o homem mais próximo do One Piece. E certamente quem quiser alcançar o tesouro final. Precisa superar Edward. Barba Branca comeu a Gura Gura no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo Paramécia. Que fez dele o homem terremoto. Ela foi considerada a Akuma no Mi mais forte dentro da classe Paramécia. De acordo com o próprio Sengoku. Barba Branca tinha o poder de destruir o mundo. Com o poder desta Akuma no Mi Barba Branca. Podia criar ondas de choques absurdamente poderosas. Ele poderia quebrar o ar como se fosse vidro. Essas ondas de choque consequentemente eram redirecionadas para o chão. Resultando em severos terremotos. Caso alcançasse o fundo do mar. Geravam enormes tsunamis. Os poderes de Barba Branca lhe permitiam concentrar um terremoto. Em seus punhos e em qualquer objeto ou mesmo arma utilizado por ele. Isso aumentava drasticamente os seus já poderosos ataques físicos. Bem como manipular o ar com as mãos para inclinar conforme a sua vontade o ambiente. Barba Branca também podia usar essas ondas de choque. Para bloquear tanto ataques físicos quanto ataques não físicos. Fazendo seus poderes de Akuma no Mi excelentes armas para ambas capacidades ofensivas e defensivas. Essa fruta certamente poderia causar um estrago na pele dura de Kaido. Socos potencializados por um terremoto concentrado não são qualquer coisa. A Kainu e Marineford que o digo. O próximo da lista Barba Negra. Por conta dessa fruta não tem como deixar de fora dessa lista o atual dono dela. A primeira e única pessoa na história conhecida por ter os poderes de duas Akuma no Mi. Além dos poderes de Barba Negra ele possui um conhecimento acima da média sobre a história do mundo e das frutas. Ele também consegue apagar sua existência de poder conseguindo até mesmo fazer uma cicatriz em Shanks ou Ruivo. Por conta dessa sua sagacidade. Barba Negra comeu uma Akuma no Mi do tipo Loguia chamada Yami Yami no Mi. E poderosíssima. Com isso ele pode criar uma espécie de capa de escuridão. Demonstrando possuir uma forte atração gravitacional. A escuridão cria um vazio que devora qualquer coisa muito semelhante a um buraco negro. Devido a essa capacidade gravitacional da Yami Yami no Mi. Barba Negra ao contrário de qualquer outro usuário de Loguia. Não é intangível. Atraindo os ataques diretamente para ele mais rápido. O que significa que ele pode receber mais danos que qualquer humano comum. O que contra Kaido obviamente pode ser extremamente perigoso. No entanto Barba Negra afirma que o risco que isso representa vale bem as vantagens do fruto que ele possui. E um outro poder muito assustador do fruto da Yami Yami no Mi. A capacidade de anular outras habilidades das Akuma no Mi através do contato físico. Permitindo até mesmo atingir fisicamente esse cujo corpo era composto por chamas intangíveis. E ferir Luffy cujo corpo era feito de borracha. O Boru Brief da forma dracônica de Kaido poderia ser anulado por essa fruta? É uma bola de energia de fogo gigantesca? E possivelmente a resposta é sim. Barba Negra poderia anular o Boru Brief de Kaido com o poder das trevas da Yami Yami no Mi. Então eu apostaria sim em uma luta de Barba Negra e Kaido com uma vitória. Apesar que o Barba Negra é um ser extremamente covarde. Nunca entraria num confronto direto com Kaido. Nosso próximo da lista não podia deixar de fora que é o Shanks. Você se pergunta então por que o Shanks está nessa lista se não sabemos nada sobre seus poderes. Nem mesmo alguma história passada deu embate. Inclusive a única citação deu embate seu. É que ele tomou uma unhada de Barba Negra e perdeu o braço para um Rei dos Mares. Mas meus amigos o hype em cima do Ruivo vem sendo levantado há muito tempo. Shanks já se encontrou com Kaido quando este queria ir para Marineford confrontar Barba Branca. Possivelmente o Ruivo não lutou nesse encontro e convenceu Kaido de não ir lhe dando um bom saque. Mas Shanks é o mediador do mundo e não deve ser subestimado. Ele parou uma guerra deixando claro que se quisessem continuar a guerra eles poderiam guerrear contra ele mesmo. O Gorosei o recebeu para uma audiência e o que mais pode reforçar para mim que Shanks é extremamente poderoso para lutar contra Kaido é o seu encontro com Barba Negra em Marineford. Shanks após seu discurso se direciona a Barba Negra e lhe pergunta o que acha. Quer continuar esta guerra? Barba Negra diz que ainda é cedo para lutar com Shanks. Estamos falando do cara que tem duas frutas poderosas. Ele adiou a luta dizendo não estar pronto para lutar com Shanks. O que nos faz pensar que tipo de força Barba Negra tem que juntar para lutar contra o Ruivo. Nada mais justo colocá-lo nessa lista porque esse hype criado realmente torna Shanks um dos seres mais poderosos de todos os mares de One Piece. O próximo que podemos colocar nessa lista é Rayleigh. Ok, vimos bem pouco de seus poderes, mas o fato de Kizaru dizer que precisa mobilizar um exército para a captura do Reis das Trevas e Garp Hir quando viu que Rayleigh foi capturado já é motivo suficiente para colocar ele em qualquer lista de poderes. Com o mestre de Haki seu controle deve ser maior que o de Kaido em uma batalha. Isso faz toda a diferença. Então em uma aposta no vencedor eu apostaria aqui em Rayleigh. Temos também Big Mon. Big Mon é uma incógnita. Seu fruto é muito poderoso. Os poderes da Soro Soro no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, lhe permite manifestar a alma de quem ela toca em uma substância étrea. Ela pode agarrar essa substância e extraí-la de sua vítima, tirando sua vida por uma quantidade de sua escolha e absorvendo para ela mesma. Se for tomado um número suficiente, a habilidade pode matar a vítima. No entanto, essa habilidade não tem efeito sobre quem não tenha medo de Big Mon. Pois ela não conseguiu tirar a vida, por exemplo, de Jinbe porque ele não demonstrou qualquer tipo de medo dela. Duvido muito que Kaido tema ou tenha medo da Mama. Mas tem outra coisa da Mama que pode confrontar Kaido e é por isso que ela está nessa lista. A parte mais assustadora de Big Mon vem quando ela está no modo insano por conta de sua larica monstruosa. Ela entra num estado berserker e nada pode pará-la. Nem montanhas, nem o mar, nem raios. Certamente daria muito trabalho para Kaido. Próximo da lista aqui, eu tenho certeza que você não chutou. Zunisha, o colosso amaldiçoado a vagar eternamente. Um enorme elefante que vagueia o novo mundo e carrega a ilha de Zou em suas costas. Zunisha tem uma relação próxima com a tribo mink da ilha Zou. Quando Jack e sua frota foram atacá-lo, Zunisha expressou preocupação com os minks ali preocupando-se se eles morreriam caso o elefante caísse no mar. Zunisha então implorou para Momonosuke ordenar que ele lutasse antes que Jack o derrubasse. E após uma hora de Momonosuke tornou-se capaz de atacar e aniquilou toda a frota de Jack com um balanço de sua tromba. Devido ao seu tamanho extremamente gigantesco, Zunisha pode transportar uma ilha inteira em suas costas de pé no mar do novo mundo. Tendo vivido por pelo menos mil anos, ele é capaz de aspirar grandes quantidades de água do mar e atirar isso. O único balanço da sua tromba pode acabar com frotas inteiras de navios. No entanto, lógico, devido a ter vivido muito tempo, ele não é muito durável, pois a sua pele é bem frágil e envelhecida. Ela pode ser fortemente danificada por canhões, por exemplo. Obviamente que Kaido faria um estrago em Zunisha por conta de sua fragilidade e sua pele envelhecida. Seu Borobrief poderia matar o elefante se acertasse em cheio. Mas temos o oposto, se um golpe de Zunisha acertasse e Kaido em cheio, os danos seriam absurdos. Não estou de duvidar que Momonosuke ordenou que Zunisha se dirija para o ano e acabe ajudando na batalha final. Certamente ser acertado em cheio por literalmente uma ilha ambulante faria Kaido cair desacordado. O próximo da lista é aquele com a Akuma no Mi mais ofensiva da série, segundo os databooks. A Kainu, o almirante de frota. A Kainu comeu uma Akuma no Mi da classe Logia, a Magu Magu no Mi. Fruta do magma que lhe dá o poder de controlar e se transformar e produzir magma em seu corpo. Ele foi repetidamente mostrado perfurando inimigos com certa facilidade, usando seus punhos de magma. Ele foi responsável pela destruição completa do Mob Dick, navio de barba branca. O poder destrutivo dessa Akuma no Mi é notável. Ser acertado pelos punhos de Akainu certamente vai gerar algo devastador pela caloria do magma. Não sabemos se a pele de Kaido suportaria. Mesmo não sabendo o nível de haki do armamento da fera, Akainu deve entrar nessa lista seleta por conta de seu poder avassalador. O próximo não poderia faltar, Garp. Garp exibe um nível de inteligência quase equiparável ao Dilufo, o que não torna um personagem muito inteligente, convenhamos. Mas Garp é uma das figuras mais importantes da época quando Roger ainda era vivo. Em termos de combate, Garp teve várias décadas de experiência. Ele é chamado de heróis marinheiros, conhecido por lutar com Gold Roger diversas vezes. Como um verdadeiro testamento de puro poder, Garp derrotou e quase matou Don Chin-Jaw. No passado em que seu auge foi dito ser capaz de dividir um continente com apenas uma cabeçada. Garp alegou que ter esmagado nada mais e nada menos que oito montanhas durante seu treinamento para enfrentar Chin-Jaw. Outro exemplo de força foi mostrado quando Garp atacou facilmente Marco dos Piratas do Barba Branca. Apesar de suas habilidades de Akumami estarem ativadas no momento, ele acabou sendo derrotado, o que nem mesmo Akainu e Kizaru conseguiram fazer durante uma luta contra Marco. Garp é um dos lutadores mais poderosos vistos na série até agora. Possui uma quantidade extremamente elevada de força física. Ele é capaz de atirar até mesmo balas de canhões como se fossem bolas de beisebol. Inclusive mais rápido que a velocidade do próprio canhão. Sua força é lendária. Certamente algumas das derrotas ou capturas de Kaidu foram por conta de Garp. Além do que, os Piratas Rocks, antiga tripulação onde Big Mom e Kaidu possivelmente estavam, foi desmantelada pelo lendário herói Monkey de Garp. E agora esse aqui eu tenho certeza que ninguém nunca colocaria numa lista porque dificilmente lembram dele. Mas Elisabelo, o rei lutador, quem se lembra dele, um lutador que entrou como um gladiador na Corrida Coliseu para competir pela mera, mera anomia e acabou virando um aliado do Luffy durante o arco de Dress Rosa. Elisabelo possui uma técnica muito curiosa e poderosa, o soco do rei ou King Punch, sua marca registrada. O soco de Elisabelo é de uma força excepcional, capaz de liberar uma força imensa e uma quantidade de pressão de ar que podem induzir danos maciços ao seu entorno. É dito na série que há rumores que um de seus golpes poderia derrubar até mesmo o Yonko. Ou seja, dessa lista Elisabelo é o único confirmado com poder capaz de tombar o Yonko. No entanto, tal poder destrutivo vem com custo. Elisabelo precisa aquecer-se durante uma hora inteira antes dele poder usar o golpe tão devastador. Como esse inconveniente torna esse ataque quase impraticável para ele preparar durante uma batalha real. Mas se ele conseguir um tempo para se preparar, geralmente ele fica uma hora antes aquecendo para conseguir desferir esse soco poderosíssimo. Quem sabe o King Punch seja desferido em um Yonko? Quem sabe no próprio Kaido? Para conferirmos se as histórias são verdadeiras, se os rumores dizem que esse soco pode derrubar mesmo um Yonko. Eu quero ver se ele consegue desferir num ataque desse em Kaido. Como é que ele se prepararia por uma hora? Pode ser que na batalha final Elisabelo chegue lá para ajudar. Galera, esta é a lista. Menção honrosa para Dragon. Mas não temos qualquer tipo de informação. Dragon, mas deixa aqui a menção honrosa para ele. Muitos falam sobre o Lau. Eu acredito que o Lau não consegue cortar o Kaido por conta do nível de haki de ambos. Possivelmente Kaido tem um nível de haki muito maior. Quando você pega o Lau, que ele cortou o vergo, o vergo todo envolto em haki, é porque o Lau tinha um haki maior do que o vergo. Então nesse quesito eu acho que o Kaido supera e a fruta do Lau talvez não consiga ter qualquer tipo de efeito na fera. Mas fica também a menção honrosa para eles aí. Esqueci de algum personagem? Deixa aqui e monta a sua lista de 10 personagens que podem derrotar Kaido no 1 contra 1. Qual a sua aposta? Escreve aí nos comentários. Galera, muito obrigado por assistirem. Se você gostou desse vídeo, deixe um likezão, compartilhe com os amigos. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!